Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês! E hoje nós vamos aprender o que é look the other way. Look the other way significa olhar para outro lado e é uma expressão usada quando alguém ignora ou não faz nada sobre algo de ruim que está acontecendo. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eles sabiam que nós estávamos fazendo algo de ruim, mas ao invés de intervir, eles escolheram ignorar. They knew that we were doing something bad, but rather than intervening, they chose to look the other way. They knew that we were doing something bad, but rather than intervening, they chose to look the other way. John poderia ter prevenido o problema, mas ele preferiu ignorá-lo. John could have prevented the problem, but he looked the other way. John could have prevented the problem, but he looked the other way. Ao ignorar, ele, na verdade, fez com que o problema piorasse. By looking the other way, he actually made the problem worse. By looking the other way, he actually made the problem worse. Agora, faça uma frase com look the other way aqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva em nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fique aqui um grande abraço and see you next class! E aí E aí